E nós voltamos a falar agora sobre a tentativa de homicídio contra um rapaz que estava trabalhando no centro de São Paulo. Marcelo Bittencourt traz as atualizações ao vivo pra gente. Bita? É, Dario, chegando aqui na Praça do Orione, que fica no Bixiga, região central de São Paulo, uma área aqui de vários, vários comércios, né? A gastronomia aqui no Bixiga é muito forte. Durante o final de semana, principalmente aqui no período da tarde, onde algumas barracas são montadas exatamente aqui nesta praça. A gente percebe que agora, durante o dia, tranquilidade, pessoal caminhando, fazendo aqui as suas caminhadas por aqui, os seus passeios. Mas durante o final de semana e também com o cair da noite, até por conta desses bares, deve ser uma região onde a gastronomia é muito intensa, é muito forte, esse cenário acaba mudando. E foi o que aconteceu durante o final de semana, durante o domingo, aqui algumas barracas, e de repente uma grande confusão, moradores escutaram gritos e disparo de arma de fogo. Exatamente neste ponto, um homem foi encontrado caído. A polícia militar foi acionada, esse homem com 30 anos de idade, ele recebeu um tiro, foi socorrido até o pronto-socorro que fica aqui mesmo, na região, um hospital aqui da região central de São Paulo. A informação, o Ferreirinha já confirmou, é que ele está estável e não corre risco de morrer. Ele foi levado para Santa Casa, que fica aqui na região. A partir daí a polícia começa a investigar, mas ainda não há pistas. A gente percebe muitos comércios, inclusive câmeras de monitoramento. A gente chegou até tentar o contato com alguns moradores. Os moradores não querem falar, até porque convivem aqui com a região. O que informalmente eles falam, por ser uma região de bares e também restaurantes aqui, no domingo teve uma confusão, uma briga muito intensa, uma briga generalizada em um dos bares aqui da região. Não se sabe se isso acabou deflagrando toda essa confusão que culminou com esse homem baleado, mas minutos depois um som de tiro e esse homem caído. Portanto, a polícia investiga o que teria acontecido, o que teria motivado essa tentativa de homicídio. Seria uma tentativa de roubo que culminou com esse homem baleado? Teria sido uma briga, teria sido derivado dessa confusão que começou num bar? A polícia ainda não tem pistas e conta com ajuda, principalmente a que conta com a ajuda da população através do Disque Denúncia. Se você tem alguma informação que pode levar a polícia até esse atirador ou esses atiradores, ligue 181 ou até mesmo 190. A polícia ainda procura esse atirador que segue foragido. A câmera de segurança que o Bita mostrou agora há pouco vai ser muito importante porque está posicionada praticamente em frente ao local onde aconteceu os disparos que quase mataram esse homem que está internado. Uma boa notícia que o Bita traz agora há pouco é que ele está fora de perigo, graças a Deus. Mas, ó, tem uma câmera 360 graus que é possível você ver tudo ali, né? Desde que acontece na própria calçada até o outro lado da praça. Isso aí os investigadores já devem ter pedido essa câmera. E a Dani lembrou bem que quem filmou também é uma testemunha, né, Dani? Uma imagem que até então eu achei que era de uma câmera, mas quando a gente vê que dá um zoom ali na imagem e tem movimento, a gente percebe que é uma pessoa. Essa pessoa que fez esse vídeo, ela pode ter ouvido, inclusive, alguma coisa que não mostra, né, nessa imagem qualquer tipo de áudio, mas ela também serve como uma testemunha. Sem dúvida nenhuma, acredito que vai ser chamada para depor. Pode ser que não tenha nada a acrescentar, mas não custa, uma vez que a polícia está escassa aí de pistas por enquanto. Marcelo Bittencourt segue em contato com os investigadores e se tiver novas informações, ele volta. A gente lembra aqui, reforçando o pedido do Marcelo Bittencourt e da própria polícia. Se você tem qualquer informação, pode procurar a polícia através do 181 ou então 190. Tá aí a praça, ó. Um local tranquilo onde as pessoas durante a semana, passou até um cachorrinho ali com um bichinho de pelúcia na boca, certamente deve estar lá com a dona do cachorro. Tem muitas crianças, algumas pessoas se exercitando. Durante o final de semana, é uma área de comércio popular. Acabou acontecendo essa briga que terminou nessa tentativa de homicídio. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.